Já fui de todas, mas eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa Gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a pão, a pão, a pão, a pão Abre bem as penas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito nela, me deixa bem Rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca jaba em mim, taba em mim É bola lentinho, bola lentinho Passa como da primeira vez É bola lentinho Passa como da primeira É bola lentinho Passa como da primeira vez Amigo, o Mac Mibio e o Tube é gostoso E ele vai estar quebrando todo meu bairro hoje Como de costume, né? Aqui eu sou o velho, pode, pode, pode Ela joga o pau, ela joga o furo do sul Ela joga o pau, ela joga o pau, ela joga o pau Ela joga o pau, ela joga o pau, ela joga o pau Deve ter ano ver você sentar, você sentar Ela escurita, a cor do batal, cabelo na bunda, a luz vital Eles que, eles que, o caim, ela tá solta, se juntar com essa amiga Ela fica louca, ela joga o pau, ela joga o pau Aqui eu sou o velho, pode, 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 pode A cor do batal, cabelo na bunda, a luz vital Eles que, eles que, o caim, ela tá solta, se juntar com essa amiga Ela fica louca, ela joga o pau, ela joga o pau, ela joga o pau Aqui eu sou o velho, pode, ela joga o pau, 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 ela jog E aí, maquina do Youtube, tá foda mesmo, ativou o modo putão das arábias, nha E aí, maquina do Youtube, tá foda mesmo, ativou o modo putão das arábias, nha E aí, maquina do Youtube, tá foda mesmo, ativou o modo putão das arábias, nha E aí, maquina do Youtube, tá foda mesmo, ativou o modo, costumático, sepanขar não E aí, maquina do Youtube, eu sei lá, p cuatro dólares, cresce em carência, pátola É o rima da orgulha Eu sinto em minha cabeça Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim em casa Vai ser verdade o da sua sentada Da sua sentada Eu sinto em minha cabeça Atura concorrência Maquinha de Youtube Vai em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim em casa É o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada É o privilégio da sua sentada Para tudo Marca seu sucesso Vai de fato amar Valeu Vem me mudando Quero te dizer Que tu me traz paz Me alegra demais Mas só que essas complicações tem que dar Você me deletará Tua vida é boidona Não, 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 não. Isso vai enrolar Só com as bravas do Makin e do Mibu E não tem jeito Há, pá 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 Vá, pára tudo Matheus Celsius, taiuto pra camarada, viu? Las anotas não que empurgar Las anotas não que machucar Faça melade e não pode parar Vendura tudo, comer no varacu Não quer sofrer de amor, então deixa Verão e dan a a afora Desce um pouquinho aí Pra carinhação é da afora Desce um pouquinho aqui Pra carinhação é da afora Pra que atravessar Vou deixar um pouquinho mais aqui Pra que atravessar Vou deixar um pouquinho mais aqui Pra que atravessar Já tinha te visto aqui Eu vou olhando dando tesão Já para foi quando te vi Jogando esse teu arbetão Depois vamos fazendo assim Já aqui também deu condição Só vira na esquina do bequim Mas primeiro desce até o estilo Aqui na Albânia você Revolando o sol Na gloc com o pentão de trinta Já que dança a fadinha Se deixa levar e se envolve Com o desenvolvido bandida Aqui na Albânia você Revolando o sol Na gloc com o pentão de trinta Já que dança a fadinha Se deixa levar e se envolve Com o desenvolvido bandida Aqui na Albânia Aqui na Albânia Aqui na Albânia Eu desço a mão da luz e chão É no fundo o suporto e a panela E essa é o Ninho Comкаixa Preta Na Ext fut noma de Londres Na Ext fut noma de Londres Esse é o armaquina de Atul O monstro do momento Na hora que me escutar Vai ver que isso não é pra mim Precisa raciocinar Que o beijo não resume transar É no fundo, se quiser me cagar É no fundo, se quiser me cagar Precisa ler-te pra te incentivar Se você mudar, vai fazer falta Se teu hobby é sentar Eu sempre me agravo Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Vem, vem! É no fundo, se quiser me agravo Então senta O que é? Nas, nas, sem atrás de segunda É no fundo o sul da Ralfonha É no fundo o sul da Ralfonha É no fundo o sul da Ralfonha